Pessoal hoje, Feira Livre de Paraminho, olha quem eu encontrei Padre Pedro, firme e forte Firme e forte, fazendo feira Fazendo feira Pois é Fiz feira aí Olha só, é a melhor feira da região, não é não Padre? É a melhor feira da região, tem de tudo Tem de tudo Só faz dinheiro pra gente comprar as coisas E as coisas também tá caras, não? Tá caras, não é tudo Tá tudo cara Mas, só coisa de qualidade, ó Chuchu, maracujá Cocã, laranja, banana, abóbora Fica aí, ó, Padre Pedro Fazendo sua feira Só coisa boa, ó Feira começou, Paraminho, Bahia Melhor feira da região, hein? E o Padre já tá aí fazendo sua feira Eu já fiz a minha Vamos comprar coisa Vamos comprar coisa Tem coisa barata aí no meio Tem barato, tem carro Tem que pesquisar Valeu, Padre E aqui é a banana da terra, ó É isso E aí, ó, que a gente vai fazer sua feira E aí, ó, que a gente vai fazer sua feira